Deputados aprovam projetos que tratam da cobrança do ICMS e do IPVA em Santa Catarina. Propostas com foco no tratamento de pacientes com câncer e no diagnóstico de pessoas com deficiência também passam pelo plenário. Viaturas adquiridas pelo Estado por meio de emendas dos deputados estaduais são entregues a bombeiros militares. E ainda, CPI do aborto entrega o relatório conclusivo da investigação de caso envolvendo menina de Santa Catarina. Estes e outros destaques você confere a partir de agora no TVA Notícias, que já está no ar. Boa noite. A semana foi de muitas deliberações no plenário da Assembleia Legislativa. Entre as iniciativas aprovadas está a criação de um programa estadual de incentivo aos apicultores e meliponicultores do Estado. Este foi um dos projetos aprovados na sessão ordinária de ontem. Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, os deputados aprovaram um projeto de lei de autoria dos deputados Padre Pedro Baldiceira e Moacir Sopelsa, que institui o programa estadual de incentivo à apicultura e meliponicultura. Atualmente, em Santa Catarina, existem mais de 17 mil criadores de abelhas, que produzem a cada ano cerca de 6.500 toneladas de mel. Os parlamentares também aprovaram o projeto da deputada Marlene Fengler, que dispõe sobre o vídeo monitoramento de obras públicas custeadas com recursos da administração pública estadual. A importância é exatamente a transparência. O que esse projeto e agora a lei pretende é fazer com que as pessoas tenham acesso, através de um QR Code, em qualquer obra pública custeada pelo Estado totalmente ou em parte, vai ter que ter uma... o Estado ou a empresa vai ter que colocar equipamentos de vídeo monitoramento para que as pessoas... um cidadão comum, por exemplo, tem uma obra pública, está construindo um ginásio de esportes. O cidadão vai lá, vai ter um QR Code lá, o cidadão pega o seu celular, vai lá e vai poder acompanhar, em tempo real, a construção, a execução da obra. Isso faz com que tenha mais transparência, faz com que a obra, a qualidade da obra seja assegurada e qualquer cidadão possa exercer o seu direito de saber onde o seu dinheiro está sendo aplicado. Os parlamentares ainda aprovaram um projeto de lei do deputado Marcos Vieira, que dispõe sobre a frequência de monitoramento das medições das emissões atmosféricas geradas nos processos de combustão da fabricação de telhas e tijolos e de outros artigos produzidos com barro cozido. A proposta estabelece os limites máximos de emissão de poluentes e determina os prazos para a realização do monitoramento das fábricas de cerâmica. E hoje pela manhã, os deputados aprovaram em plenário quatro projetos que tratam do pagamento de impostos, entre eles o que fixa o teto para a cobrança e parcelamento do IPVA. Veja os detalhes na reportagem. Deputados aprovaram em sessão ordinária projetos de lei relacionados à incidência de impostos. Um deles de autoria é do deputado Milton Obos, que fixa o teto de cobrança do IPVA para os casos em que o aumento no preço dos veículos superar a variação acumulada da inflação. Esse é um projeto importante. Agradecer a todos os parlamentares que aprovaram o projeto de nossa autoria, que fixa o teto para o limite de cobrança do IPVA sobre os carros usados. Isso para que não aconteça mais o que aconteceu agora durante a pandemia, onde nós tivemos um aumento especulativo do preço dos carros pela falta. Então, a tabela FIP dos carros usados foi lá para as nuvens e o cidadão teve que pagar 25%, 30% a mais de um ano para o outro no seu IPVA. Então, esse projeto que nós acabamos de aprovar, ele limita, em casos desses especulativos, a inflação do ano. Ainda relacionado ao IPVA, também foi aprovado o parcelamento em 12 vezes do imposto. Hoje, o contribuinte só pode pagar em até três parcelas. O PL é de autoria dos deputados Bruno Souza e Milton Obos. Provamos outro projeto importante também do IPVA, que é o parcelamento direto com a Secretaria da Fazenda em até 12 vezes. Isso é muito importante também para que os pagadores de impostos possam manter em dia os seus compromissos e facilitar a sua vida. Outra matéria aprovada em plenário trata da retirada do regime de substituição tributária do ICMS as operações de saídas de sorvetes, picolés e derivados e de produtos necessários à sua fabricação quando praticadas por estabelecimento industrial produzidos no Estado. A medida visa fortalecer a indústria desse setor. A proposta não institui, não aumenta e nem diminui o tributo. Ela modifica a forma de arrecadação do ICMS nas operações em que se aplica a substituição tributária. Aprovado ainda, o PL que altera a lei que trata do ICMS. De acordo com o deputado Nilson Berlanda, autor da matéria, a medida pretende fazer justiça ao município que tenha o território explorado para que ele seja beneficiário da totalidade da arrecadação que cabe ao ente municipal. Essa foi uma solicitação dos municípios da Amurque, aqui naquela região da Serra Catarinense. O que ocorria? O produtor de madeira, ele produz a madeira, leva 15, 20 anos para produzir a madeira. No momento que vende a madeira, muitos compradores da madeira possuem empresas em outros municípios. E a nota fiscal, ela era emitida pelos compradores lá nos outros municípios. O imposto não ficava no pequeno município. A partir dessa lei, a partir da aprovação dessa lei, agora sim, o produtor, o pequeno produtor, ou qualquer produtor lá do município pequeno que vender a madeira para um centro maior, o imposto é obrigado a ficar naquele município pequeno. Isso faz com que a gente valorize o município que produz o produto. Ainda durante a sessão, os parlamentares rejeitaram o veto parcial do governo do Estado ao projeto de lei complementar que trata da estrutura organizacional básica do Poder Executivo. A proposta pretende realizar ajustes estruturais necessários para melhorar o desempenho da administração pública estadual. Outros quatro projetos de lei complementar relacionados à estrutura do Tribunal de Contas do Estado foram aprovados pelos deputados em sessão ordinária. E na reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, realizada também hoje pela manhã, foram aprovados três projetos de lei. Dois deles estão prontos para votação em plenário. A presidente da comissão aproveitou para fazer um balanço dos trabalhos realizados pelo colegiado em 2022. A Comissão de Educação, Cultura e Desporto aprovou dois projetos que agora estão prontos para votação em plenário. Um deles é do deputado Milton Obos e tem como objetivo a criação da CIESC, Carteira de Identificação Estudantil de Santa Catarina, denominada Carteirinha Catarina. De acordo com o texto, o documento será considerado válido para a comprovação da condição de estudante em todo o Estado. O projeto tem várias outras matérias semelhantes a pensadas, de autoria de outros parlamentares. O outro projeto é de autoria do deputado João Amin e institui a Semana Catarinense de Combate à Farra do Boi, a ser realizada todos os anos na semana que antecede a Páscoa. Os parlamentares também aprovaram o projeto de autoria da deputada Marlene Fengler, que isenta os refugiados e apátridas em situação de vulnerabilidade que vivem em Santa Catarina, de pagar taxas de revalidação de diplomas de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. A matéria segue para a Comissão de Direitos Humanos. Esta foi a última reunião da Comissão de Educação neste ano. A presidente do colegiado, deputada Luciane Carminati, fez um balanço do trabalho desenvolvido ao longo de 2022. A Comissão de Educação enfrentou grandes desafios neste ano, pós-pandemia, tendo em vista que muitas matérias acabaram retornando aos debates neste ano que passou. Nós terminamos com muito trabalho, muitas matérias analisadas. Começamos o ano com uma série delas em tramitação, em decorrência de que são matérias mais complexas, polêmicas, que mexem com a base nacional comum curricular, com o currículo do território catarinense. E, portanto, sempre quando o legislador propõe mudanças, a gente precisa respeitar também a construção que os gestores estão fazendo com os seus educadores e com a comunidade estudantil. Então, tem matérias que ficam para o próximo ano, mas acho que esta comissão aqui, ela conseguiu, nesses últimos anos, se tornar uma referência no debate educacional em Santa Catarina. Depois do intervalo, os bombeiros militares recebem viaturas adquiridas por meio de emendas parlamentares. De volta com o TVA Notícias, hoje pela manhã, representantes do Corpo de Bombeiros Militar receberam viaturas que foram adquiridas pelo Estado por meio de emendas apresentadas pelos deputados estaduais. A cerimônia de entrega simbólica foi realizada hoje pela manhã na Assembleia Legislativa. Foram entregues, simbolicamente, viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina adquiridas com verbas originadas em emendas de parlamentares estaduais. No total, foram investidos mais de R$ 2,3 milhões na compra de 11 veículos para o Batalhão de Operações Aéreas, localizado em Florianópolis, e outros municípios do Estado. A solenidade aconteceu na frente do Palácio Barriga Verde, sede da Assembleia Legislativa em Florianópolis. O deputado coronel Mocelin, que é da área de segurança pública, destaca a importância dos investimentos. A importância que tem o bombeiro estando bem equipado para poder atender as ocorrências. Eu sempre digo que um bombeiro bem equipado, com boas viaturas, boas instalações físicas, ele consegue atender melhor a sociedade. Pela primeira vez na história, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina recebe as viaturas na sede da Assembleia Legislativa. A corporação foi representada pelo comandante-geral. São 11 viaturas administrativas e operacionais de praticamente todas as regiões do Estado, onde nós estaremos realmente materializando o apoio do parlamento catarinense através das emendas parlamentares em viaturas que estarão sendo utilizadas na salvaguarda da população. Além do deputado coronel Mocelin, os parlamentares Ana Campagnolo, Ada De Luca, José Milton Schaeffer, João Amin e Milton Obos também destinaram emendas com essa finalidade. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, destaca a importância do incremento na estrutura que vai refletir no melhor atendimento à população. É gesto também dos deputados de reconhecer a importância que tem o trabalho do bombeiro, a importância que eles têm na comunidade. O bombeiro está lá, ou é num acidente, ou é numa catástrofe, ou às vezes até num momento de alegria, de poder contribuir com uma mulher que vai dar a luz a um filho e os bombeiros às vezes ajudam que o nascimento possa acontecer da melhor forma possível. Então, há de ter também com eles esse reconhecimento. 10 mil jovens. Essa é a marca dos cursos de valores humanos e cristãos do movimento Emaús de Florianópolis. A Assembleia Legislativa entregou honraria à Arquidiocese em celebração à conquista. A Assembleia Legislativa concedeu moção de aplausos ao movimento de Emaús da Arquidiocese de Florianópolis. A homenagem celebrou a marca de 10 mil jovens no curso de valores humanos e cristãos da Arquidiocese. Com o objetivo de disseminar valores para uma vida inteira e inspirar novas gerações, o movimento de Emaús de Florianópolis contribuiu significativamente para a formação espiritual, humana e social de muitos jovens de Santa Catarina. O deputado José Milton Schaefer, autor do pedido de moção, destacou a importância do movimento. Eu espero que esta moção, além de prestar um reconhecimento, também sirva de inspiração para que mais jovens, são 10 mil jovens envolvidos, é um número significativo, mas outros 10 mil jovens também se inspirem e venham participar desse movimento, que é o movimento do bem, que ajuda na construção e na formação cristã de um jovem de valor e de princípios na sociedade. A honraria foi entregue aos presidentes da Arquidiocese, o casal Eduardo Machado e Mirelle Neves Machado. É uma honra para nós estarmos recebendo essa dileta lembrança de que nós passamos por um número de 10 mil jovens, que é um número extremamente representativo, mais do que isso, nós temos 10 mil vidas impactadas e fazendo o bem na sociedade. E isso é muito representativo quando a gente pensa em um mundo tão diverso, tão diferente, tão difícil, com valores tão perdidos e a gente tem exatamente a proposta desse resgate. O vereador de São José, Cris Landi Moraes, é um representante de jovem liderança do movimento de Emaús de Florianópolis. Ele integra o curso de Valores Humanos e Cristãos da Arquidiocese. Na homenagem, ele descreveu a experiência com o movimento. Sendo um desses 10 mil jovens que a gente passou, é o curso de Emaús, e eu tenho certeza que esses valores que a gente adquire dentro do curso a gente leva para fora, não só na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida profissional. E o movimento de Emaús aqui na Grande Forma Precisa deixou um legado muito grande, principalmente desenvolvimento de projetos sociais, trazendo o legado mesmo para a sociedade. E também foram homenageados, com moção de aplauso, a delegada e equipe que estão à frente da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Araranguá, no sul do estado. A instituição é uma das mais antigas do gênero e completa 33 anos. O deputado Maurício Escudilar, que entregou uma moção de aplauso à delegada Eliane Chaves, que comanda a DPCAMI, Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso de Araranguá. A unidade completa 33 anos. Ela e a equipe compareceram à Assembleia Legislativa para a homenagem. É um trabalho muito importante, evita uma série de crimes, evita desajuste social, problemas familiares. É feito com muito carinho, com muita dedicação, ininterruptamente, e a gente tem que reconhecer. Então, pela dedicação à delegada Eliane, que tem uma história, essa equipe da delegacia, que tem uma história, é bom ser reconhecido, servir de exemplo e motivar outros policiais e outros profissionais a trabalhar. Então, a homenagem a eles, a Polícia Civil e a Santa Catarina. A delegada lembrou que a DPCAMI de Araranguá é uma das mais antigas do estado. Ela falou da importância do reconhecimento ao trabalho de combate à violência realizado no município do sul de Santa Catarina ao longo dessas três décadas. Imagina hoje a importância que tem uma delegacia da mulher, isso há 33 anos, quando esse assunto ainda não era muito debatido. Então, abriram as portas dessa delegacia especializada em Araranguá. As mulheres viram ali uma oportunidade de poder denunciar a violência sofrida. Se até hoje algumas ainda têm dificuldade, imagina naquela época. Então, eu acho muito importante a gente ter esse momento de poder agradecer e honrar a todos os policiais que já trabalharam ali e acompanharam toda essa mudança da sociedade com relação aos direitos da mulher. E você vai ver depois do intervalo, a CPI do aborto entrega o relatório conclusivo de caso envolvendo menina em Santa Catarina. De volta com o TVA Notícias. E olha, em reunião realizada hoje à tarde, os deputados que integram a CPI do aborto entregaram o relatório conclusivo dos trabalhos. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou a interrupção da gravidez de uma menina de 11 anos da cidade de Tijucas, vítima de estupro, encerrou os trabalhos com a aprovação do relatório final, que agora será protocolado na mesa diretora. A relatora da CPI foi a deputada Ana Campagnolo e a presidência do colegiado foi exercida pelo deputado Ismael dos Santos. Os parlamentares membros da CPI concluíram que houve possíveis irregularidades no processo que apurou e deu encaminhamento ao caso. O que nos chamou a atenção foram praticamente 15 sessões, foram as oitivas, não só com técnicos, com profissionais, mas sobretudo com os tutores da criança. Talvez foi o momento mais emocionante ouvir o pai, ouvir a mãe do menino e da menina. E o que muito me causou estranheza, e agora falo como presidente, foi que em todo o relato dos tutores, sempre eles citavam de que havia por parte da orientação jurídica e até da parte da orientação médica, de que seria um procedimento. A CPI do aborto foi aberta em outubro. Nesses dois meses de atividades, foram apuradas informações e feita a coleta de depoimentos que ocorreram em sigilo, para preservar a identidade dos menores de 18 anos envolvidos no caso. Também fizeram parte da CPI os deputados Gessé Lopes, Felipe Estevam, Sérgio Mota, Fabiano Dalluz e Jair Mioto. A comissão se manifestou pelo envio do relatório final e de toda a documentação reunida durante as investigações às autoridades competentes para instauração de processos administrativos e judiciais e demais investigações. Vamos encaminhar todos os nossos requerimentos, os nossos apontamentos ao Ministério Público de Santa Catarina, ao AB, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público Federal e à Defensoria Pública, para que analisem o processo na sua integridade e tomem as providências cabíveis. E ainda nesta quinta-feira, os deputados aprovaram em plenário dezenas de projetos de origem parlamentar. Os detalhes na reportagem de Rubens Cardiga. Em sessão realizada nesta quinta-feira pela manhã, os parlamentares aprovaram diversas matérias que seguem para a sanção do governo do Estado. Duas delas, do deputado Sargento Lima, são importantes para a saúde dos catarinenses. Um deles obriga os hospitais, maternidades, clínicas médicas, públicos ou privados, a informar a Secretaria de Estado da Saúde sobre o nascimento de crianças com fissura lábio palatal. A outra obriga os agentes de saúde a ficarem responsáveis por administrar os remédios para os pacientes de câncer, conforme prescrição médica. O paciente tem que deslocar até o hospital e esse paciente de câncer é o paciente que tem o sistema imunológico mais baixo de todos ali dentro. Então, todos os meses, todas as semanas, ele é obrigado a ser submetido a visitar um local onde existe uma alta incidência, um alto risco de contaminação. Os agentes de saúde já fazem as visitas regulares em casa, então nada os impede de também ministrar essa medicação oral para quem tem um problema de câncer. Custo zero para o Estado e você protege aquela pessoa no momento em que ele se encontra fragilizado por uma patologia que é terrível, que não só atinge o físico, mas também o psicológico. O PL aprovado em plenário pretende evitar que as corredeiras sequem durante os períodos de estiagem comuns na região e foi acordado com a Prefeitura da cidade. O texto é de autoria do deputado Marcos Vieira. Foi também aprovado em plenário o projeto da bancada do MDB na Assembleia Legislativa que prevê que o governo do Estado possa prorrogar benefícios fiscais de empresas que, em razão da pandemia da Covid-19, não conseguiram cumprir as metas estabelecidas pela Secretaria de Estado da Fazenda para usufruir do não pagamento do ICMS. Também recebeu aval dos parlamentares a matéria que fixa o subsídio dos deputados estaduais em 75% do que recebem os deputados federais, conforme prevê a Constituição Federal. Para estimular o turismo no Estado, foi aprovado o projeto de lei que cria a rota turística do caminho do Piabiru, em diversas regiões do Estado, com o objetivo de preservar a cultura indígena na formação da sociedade catarinense. O PL é do deputado Fernando Kreling. Além deste, foi aprovado o projeto do deputado Milton Obos, que cria o Círculo Turístico Rural Caminhos do Campo, nos municípios do Alto Vale do Itajaí. E antes de encerrar, a gente lembra que todas as reportagens sobre esses projetos aprovados em plenário estão disponíveis no canal da Assembleia Legislativa no YouTube, arroba Assembleia SC, e também no site da Assembleia Legislativa, www.alesc.sc.gov.br. E o TVA Notícias de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto